E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo, a gente vai hoje andar de 124, deixa eu dar uma carreirinha aqui Galera aqui estamos com a nossa 730, é do canal Doidinho Mods, se você quiser baixar ela para o seu TRD, se você quiser saber como colocar, ela é um mod, tá ligado? Você vai ter que ir lá no canal, doidinho, você vai baixar por lá, e essa carreta aí também atrás, 3 eixos, aberta assim, sem a lona, é lá também que você consegue baixar, enfim E o 124 também, então vou deixar o link do canal dele, você baixa o que você quiser, tá ligado? Fica muito top, a gente está indo ali comprar o nosso 124 para dar uma modificada, deixar ele no estilão assim, nosso, tá ligado? Olha que coisa linda, esse doidinho, ele pega os caminhões do ETS, lá ele modela, ele joga aqui e no WTDS, se vocês quiserem ver também alguns mods do WTDS Eu vou estar trazendo aí para vocês, olha que qualidade, não sei se ele assiste o canal, acho que não, mas se ele ver, fica bem feito, você está doido, velho Parece até que é o original do game, tá ligado? A gente vai estar, eu vou fazer um skin depois para o lameirão aqui, está feio assim, eu vou fazer um grandão Poxão de bandana, badana, sei lá, enfim, tá, pô, a caia do ombro, por aqui, velho Estava olhando o caminho, oxi, ia passar direto aí, EGT, aí E fica muito linda a carreta assim, eu acho que eu vou lançar um skin depois É, eu vou tentar, vou ver, se der paciência aí, eu ver que vai ser um pouco fácil Eu vou jogar as faixas, pera aí, Fiat Uno, gente, aí não dá, né, Fiat Uno 80, como assim, será que está com uma escada no teto? Jogar as faixas da 113 nessa 730 aqui e na carreta também, será que vai ficar bonitona? Não sei, tá doido, uma lombada Olha ele aí, já vai passar, né, eixi, ele pulou, né, não tem amortecedor não, nem mole E é uma carroça Imagina aí, galera, um conjuntão aí com as faixas da 113 e a carreta, vai ficar lindo demais, hein É, galera, o novo tipo de vídeo que eu vou trazer é, tipo, assim, alguns acontecimentos que eu sou doido pra ver, tipo E ver se é um bom rádio derrubar todo mundo, pô Tipo, Bruno Garcia, a carreta dele caiu, Nene comprou um caminhão novo, não sei quem cruzou marcha, tipo Juninho Salsicha tá no caminhão do Bocão, tá ligado Só que os vídeos que eles postam é o Itulogo Ó, os vídeos que eles postam é 18 minutos, Nene 20, 25, aí eu corto a sua melhor parte e botar, tipo, as clipadas, ó Clipadas, clipadas dos caminhões E aí, se vocês quiserem, eu trago aí, vai ser massa Eu reagindo, tá ligado Vamos aqui comprar, deixa eu ver qual caminhão é, que eu não sei ainda Não é esse, não é esse Aí, ó, como é que vem? Vem assim, depois você pinta Esse, não é esse, não é o Oxê, e vai ser qual? É, essa aqui demorou a ir, ó, é essa aqui, galera E aí, ó, é, novinha na fábrica, como é que ela fica Mas a gente joga a isquinha, ela fica de boa na lagoa Ó lá, ó, já pegou logo, engatou a carreta Como vocês sabem, eu gosto de amarelo Tá contagiando vocês, vocês estão bocejando também aí Vamos botar a isquinha amarela, né? Dá pra fazer uma isquinha massa aqui A que eu tô aqui é normalzona, mas dá pra fazer uma isquinha bonitinha aqui Jogar uns farolzão do charada que eu uso Na minha 103, já tá jato E vai ficar mansa Cadê? Bota, ó, é, velho Bota logo as asas, tá ligado? E eu acho bonito demais o 124, tu é doido, hein? Olha, se pintar como é que fica Vamos lá na isquinha Aí, ó O papo ficou mal Galera, é, o doidinho não terminou esse Esse modo aqui de modelar certinho, tá ligado? Vamos pintar e rodar aqui Ela tá um pouco com alguns defeitos aí de modelagem Mas não deixa de ser top É de graça pra gente A gente não vai poder estar reclamando e exigindo demais, né? Mas, olha O que é que dá pra fazer mais aqui, velho Botar umas anteninhas mansa Aí, ó É uma barata Dois escapulados dos dois lados Eu sei que é exagerado, mas enfim Algumas coisas não dá pra colocar, ó Tá vendo? Acho que vai vir futuramente Ele vai lançar aí Não, isso aqui é feio Lanterna ou sempre essa Que eu acho top Cadê? Essa aqui, ó De 1350 Vamos botar três eixos, né? Pra ficar topadona Cadê? Deixa eu... Aqui, ó Aí vamos pintar os paralamas de trás De amarelo E é uma cor do jogo Que vai dar igual com as da skin, será? É, deu parecido Aí Falta o que? Falta nada, né? Tá de boa o carro Isso aqui vai ficar bonito Dá uma arqueadinha Tal, tal É... Abaixar a frente Galera, por dentro eu não modifico Tá ligado? Galera, dá pra mudar o volante Eu não gosto de modificar não Pra mim que fica bugando Tá ligado? Enfim Olha lá aí Eita Ficou lindo demais Tu é doido, hein? 124 é um carro bonito demais É amarelo, velho Tem algum defeito na modelagem Eu já falei Então não vamos exigir Mas tá lindo o carro Olha como ficou top, velho Tu é doido, hein? Olha Quero ver um modo pra Grand Truck 2 Faça aí, pô Não consegue não, hein? Lançar uma dessa lá no Grand Truck Não tem Scania ainda Preconceito da fera com a Scania Os fãs das Scania lá Jogando lá Não tem Essas bichonas Só tem a 113 lá O 112 Carro com sua fera Mas aqui Não deixa eu sair, hein? Olha Se fosse o ronco daquele jeito, hein? Tão macho Ia ser top demais, meu brother Então, galera Olha Ficou top Se vocês querem baixar Galera, quando vocês baixar o modo de modificar Alguma coisa Posta no Instagram E me marca lá No Story Me segue lá Tá aí o link Embaixo aí O nome Vamos interagir lá Ficou lindo demais Se vocês quiserem uma viagem Nela A gente vai fazer aí Carregadona de boinha Dá uma escova de asa Na dois eixos Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu Tchau